E aí, galerinha, sejam todos muito bem-vindos aí, canal prospecção, sondagem na área, ok? Deus abençoe cada um aí, obrigado por você que tá se inscrevendo, tá aí compartilhando, né? Comentando aí, vamos juntos aí, caminhando, trocando experiências aí, ok? Dicas aí de mineralogia, dicas aí de garimpo, de sondagem, prospecção, mapeamento, ok? Deus abençoe grandemente aí. Pessoal, há duas semanas, né, eu encontrei este material, né, esta pedra no meio de uma cascalheira, né? Tem até um vídeo aí, o vídeo, se não me engano, o penúltimo aí. Então, é, eu encontrei na cascalheira, e interessante, e outras gemas, né? Mas essa aqui me chamou mais atenção, ok? Você que conhece, você que, né, a sua região e tenha, comente aqui comigo, comente aqui comigo, ok? Olha que coisa mais linda. Ela, no sol, ela dá uma tonalidade, né, de rosa. E ela, na sombra, uma tonalidade... Amarelo, né, um amarelo ambar, um amarelo pálido, né? Mas muito brilhante, olha que coisa linda. Olha. Linda demais, olha. E de um lado dela, né, ela é facetada aqui, a facetada, né, o natural dela aí, ó. Já revirei o cascalho tudo lá, nós pesquisamos, procuramos ver se achava outra parte dela, né? Parece ser uma, uma pedra grande, enorme, né? E ela... Foi quebrada, né? Foi rompida aí, olha. E ela não deixou, né? Ser aí, olha. Lixiviada aí, pelos demais materiais no meio do cascalho. Olha que interessante. Olha que coisa mais linda, é. Olha aí. Os amigos já comentaram, né, que pode ser diamante, os comentários que pode ser topazio. Mas... Linda demais, olha. Dureza alta, né? E... Um brilho intenso, muito linda, ó. Por dentro dela, né, não tem nenhuma substância, muito límpida, olha lá. Perfeita demais, né? Estamos olhando aqui para vocês verem. Olha que coisa mais linda, é. Já fiz diversos testes que ela, eu coloquei na luz, fora da luz. Vou até testar novamente para vocês virem aqui. Vou pegar a lanterna aqui. Olha que coisa mais linda, pessoal. Olha que coisa mais linda. Olha que coisa mais linda. Olha que coisa mais linda, pessoal. Olha que coisa mais linda. Ela brilha demais. Um brilho intenso. Mas é... Maravilhosa, né? Olha que coisa linda. linda só quem tá dúvida né na sombra ela fica amarelo lombar na no sol na claridade né ela fica rosa e olha que perfeição olha que coisa mais linda deus é maravilhoso na sua natureza sabe é tudo que ele faz e se alguém souber aí o nome desse material aí deixa pra gente nos comentários compartilha aí pessoal vamos trocando a experiência né dicas aí ó olha que linda olha olha perfeição e pode ser o diamante né como pode ser também um topaz né mas alta dureza é perfeita linda demais só eu tô deixando com vocês aqui né compartilha aí vou fazer mais testes nela depois arriscando traço vocês vão acompanhando aí bacana galera deus abençoa aí compartilha aí deixa nos comentários o que vocês acham que que é esse material né olha que coisa linda olha que coisa linda olha que coisa linda olha pessoal De perfeição Deixe nos comentários, ok? Inscreva-se no canal Canal Prospecção e Sondagens Compartilhe aí galera, dá força pra nós aí Se inscrevendo, compartilhando Ative o sino de notificação E que Deus abençoe grandemente, bacana? Forte abraço aí Canal Prospecção e Sondagens Deus abençoe, valeu galera, tchau 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 Tchau